O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste macarrão feito na panela de pressão, gente, é uma receita fácil, muito saborosa, com ingredientes que você tiver na sua casa e ainda vai economizar o seu gás, essa que é boa, né, meus amores? Tá chegando agora? Muito prazer, eu sou a Luciana Miri Had e esse aqui é o canal Culinária em Casa. Então, já entra, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele gostei, ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, tá? Agora, vamos pra essa receita que é top. Então, vamos lá, gente, eu vou usar dois gomos de linguiça calabresa. Eu vou cortar assim, ó, ficar mais elegante, tá? Precisa ficar muito fino. Aí cê tem duas opções aqui, gente, ou você frita primeiro essa calabresa ou não. A gente vai fritar ali por três minutos. Aí, assim que tiver fritinho, a gente faz o macarrão. Enquanto frita, a gente vai friturar o tempero, ó. Vou colocar quatro dentinhos de alho, duas pimentinhas de cheiro e uma cebola pequena ó super trituradinho ó tá vendo esse fundinho de panela aqui ó é o que vai dar todo o sabor desse macarrão cremoso tá? Então, aqui ó a gente já coloca gente, e eu ponho a receita desse macarrão aqui um minuto na panela de pressão, por quê? Porque gente, se passar de um minuto, fica muito mole e vira uma papa. Então, por isso que o título é macarrão feito em um minuto, tá bom? Começou a pegar pressão? Cê conta um minuto de relógio, cê desliga o fogo pro seu macarrão não desmanchar. Olha aí, gente, agora a gente coloca o macarrão. Eu tô usando meio pacote do macarrão pene, tá? Um sachê de molho que vai cobrir com água até passar dois, dois dedinhos do macarrão, tá? Ó, não passou dois dedinhos ainda, ó, tô tirando todo aquele fundinho de panela que eu falo pra vocês primeiro que é o que vai dar o gosto, hum, top no nosso macarrão. Agora sim, ó, dois dedinhos pra cima de água. Mexeu. Não vou pôr sal, viu, gente? O sal da calabresa é suficiente pra temperar esse macarrão aqui. O que que eu vou colocar? Eu vou colocar um pouquinho de vinagrete, duas colherzinhas de café, gente, essa pequenininha aqui, tá? E vou colocar também uma colherzinha, ó, pra picar doce defumada, tá? Vou colocar também aqui umas folhinhas de manjericão que dá um gostinho muito bom nesse macarrão, ó. Uma colher de sopa de ketchup bem cheia e uma de mostarda. Agora, ó, mexe. Aqui a gente vai, o vídeo vai ficando longo porque eu tô fazendo e tô ensinando, gente. Você vai fazer na sua casa, cê vai colocar tudo na panela, você vai ver que é super rápido de fazer. Agora eu vou tampar, cê vê que aqui no processo já tá borbulhando, então, quando eu fechar já vai começar a pegar pressão, então presta atenção nisso, ó, ó. Não é esse primeiro chiado, é o chiadão mesmo que vai dar daqui a pouquinho, daqui a um minuto. Quando começar a achar e levantar pressão, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha aí, meus amores, escuta o barulhinho, tá vendo? Esse barulhinho aqui é o chiadão que eu falo agora um minuto, hein? Não pode passar, não. Levanta o pininho da panela, se a sua panela não for dessa, aí você espera sair todo o ar da panela, quando sair todo o ar, espera dois minutinhos e abre a panela, tá bom? Não abre na hora que você tirou todo o ar não, porque pode ser que ainda tenha ar dentro da panela. Agora sim, hein, meus amores, vamos abrir. Gente, deixa aí no fogo bem alto, não esquece de deixar descansar porque senão o macarrão vai ficar cru, ele tem que cozinhar com o vapor da panela, tá bom? Deixa os dois minutinhos que eu falei, aí agora a gente, ó, abre. Eu gosto do macarrão al dente, assim, ó, ó, olha isso, gente, ó, tá vendo? Vou colocar mais uma colher de sopa de ketchup e meia caixinha de creme de leite, cem gramas de creme de leite, ó. Agora falta alho poró, vou deixar um pouquinho pra jogar por cima, tipo aqui tem umas três colheres de sopa. Agora mexeu aqui, gente, envolveu todos os ingredientes, a gente vai colocar aqui na travessa, se quiser, viu, gente, que dá pra servir na panela de pressão mesmo. Olha como fica cremoso, gente. Agora vou usar um queijo ralado, é um parmesão, aí, agora alho poró, hum, e já ficou sofisticado, hein, gente? Esse macarrão, ah, adoro. Macarrão é tudo de bom. Alho poró é a gosto, tá? Então, se capricha. Agora vamos experimentar que é a melhor hora. Coloquei aqui o manjericão pra dar uma decoradinha, pra tem que ser decorado, né, gente? É estética, a gente come com os olhos. Nossa. Viajei no macarrão agora. Façam meus amores porque a receita é top. Não esquece de clicar no gostei e de compartilhar nas suas redes sociais. A nossa é culinária em casa, oficial. Agora vamos a pitadinha do evangelho que é Colossenses três doze. Tudo o que fizerem seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas e a Bíblia diz que Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tudo que você pedir, pede em nome de Jesus Cristo que Deus vai te ouvir. Beijos, fica com Deus, até o próximo. Meus amores, estou muito feliz em anunciar aqui uma parceria top com a loja Mundo Vem, que é uma loja especializada em utensílios domésticos de alta qualidade. Usando o código Luciana15 no checkout, você ganha 15% de desconto em todas as suas compras. Isso mesmo, 15% de desconto, mas corra que essa oferta é por tempo limitado. Clica no link aqui embaixo e confira todos os produtos da loja Mundo Vem.